As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O Inep recomenda que nos dias do exame os candidatos levem o cartão de confirmação com o local da prova e o idioma escolhido. Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos após a vistoria dos fiscais. O uso do celular é vetado. Se mesmo lacrado ele emitir um som, o candidato será eliminado. Os documentos devem ser originais e com foto. Serão aceitas as versões digitais do e-título, CNH e do RG. Para acessar o cartão de confirmação com o local da prova é só ir no site enem.inep.gov.br barra participante. O portão fecha de uma hora da tarde, mas a orientação do Inep é chegar ao meio-dia. O que é o primeiro dia? O que é o primeiro dia?